Bom gente, é isso aí, trazendo um novo vídeo e dessa vez vamos continuar com os cortes da live que fizemos com a Arashi. Então espero que vocês estejam gostando desses cortes. E lembrando, caso você queira manter o canal aqui funcionando certinho, se torne um membro aqui do canal para ajudar financeiramente. Mas então, muito obrigado a todos os membros. Então, vamos para o vídeo. Lembrando, lembrando que existe o suposto vazamento da Funko. Falando dos novos personagens da DLC. Supostamente, um vazamento. Ou seja, pode não ser. Pode muito para não ser. Os Circles Animatronics. Lembra? Que eu te mandei. Pois é, galera. Supostamente tem um vazamento da Funko dizendo que os novos animatronics da DLC serão Circles Animatronics. Pois é, eles pegaram a Baby e falaram, vamos criar uma categoria? A gente já viu essa história várias vezes. Eles estão repetindo. Vai ser sempre assim, até a Favina de Férias acabar. Eles vão repetir a mesma coisa que a gente já viu 30 vezes. Até a gente olhar e falar, hum, ok, acho que entendi a mensagem. E aí eles vão falar, não, você não entendeu. Vê mais uma vez. Por que a Charly não pode morrer depois do Cry Charly? Por que simplesmente? Simples. Por que simplesmente, assim, tem algumas coisas que no Fazbear Frights, outras coisas do próprio FNAF 4, que dão a entender que alguém morreu antes do FNAF 4. Alguém. Qualquer pessoa morreu antes do FNAF 4. O FNAF 4 é um saco para a galera que, tipo, ia ficar falando que o... Ia voltar a bendita teoria que fala que o William enlouqueceu. Isso ia voltar. William, em todos os universos, eu mato porque eu sou egoísta e quero ser imortal. É isso. Aí, do nada, querem meter nos jogos. Eu sou um bom pai. Exato. Esse é o problema. Na minha opinião, esse é um dos maiores problemas de, tipo, eles trocarem a ordem de quem morre primeiro. Se ela morrer depois, mano, aí ferrou, tá ligado? Aí ferrou. Outra coisa que eles podem meter também. Lembrei de outra coisa que eles podem meter também. Lembra que os arquivos do Security Breach, tem a portinha chamada Charles Door. Lembro. Pois é, né? Vai aqui, né? Eles falam... A gente pode colocar, né? Podemos colocar essa ideia nos jogos? Charlie Bot. A gente pode colocar essa ideia nos jogos, chefe? Charlie Bot, mano, não. Mano, não. Não, 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 não. Charlie Bot, não, cara. Charlie Bot, não. Só tem um ponto positivo da Charlie Bot. Um! Que é ela. Mas, tipo, ela apenas. Ela. Ok, vamos ver se isso é dois. Tem a Charlie adolescente e a quarta Charlie adulta. Só isso. Os dois pontos positivos. Dois pontos valem como um, tá? Os dois pontos valem como um só. Exatamente. Porque, de resto, que tipo de mortalidade o William Toto procura? Cara, então todas. Não morre, não envelhece, não faz nada. Inclusive, no Frights. Deus, inclusive. O cara quer ver a Deus. No Frights, inclusive, falou a suposta forma perfeita do William. Descreveu que antes dele virar o Amalgamation, ele apareceu da forma dele como se fosse aquele cadáver, né? Tipo, meio humanoide. Só que coisou ele de coelho. O William quer ser um furry. Esse cara tem uma ficção muito grande para todos, mano. Ele quer ter um furry. O vilão dessa história é um furry. Isso é preocupante, na minha opinião. Isso é preocupante, na minha opinião. Eu compartilho desse desejo do William. Eu queria ter uma cauda também. De virar um furry. Você queria ver um furry. Ah, pô. Virar um raposo na hora, pô. De ter uma cauda. Compartilho desse desejo. Ah, meu Deus. Mas, pelo menos, você não mata ninguém por causa disso. Não. Porque não tem... Não. Até porque não tem... Isso é uma corrupção? Isso é uma corrupção? Não, ele ia funcionar também. Vai saber. Você não testou? Ninguém testou. Na verdade, deve ter testado. Será? Será? Pois é. A Disney que sabe. A Disney que sabe. A Disney que afasta. A rainha Elizabeth está viva aí até hoje. Sei lá. Ela deve tomar remuniscente no chazinho. Ah, mas não descobriram a parte do... Rejuvenescer ainda. Ela só é imortal. Mas está viva. É. É um começo. Já é um ponto. Faltou a parte do furry também. O que é o Shadow... Não, ela é reptiliana, lembra? O que é o Shadow Ball? Ah, é. O que é o Shadow Ball é no Special Delivery. É, basicamente, o nosso Shadow Ball é querido do FNAF 2. Isso aqui lá no FNAF R. Olhando lá pro... Metendo a louca. Só isso. Metendo a louca. E é legal que agora eu fico muito na dúvida se ele realmente mata ou ele quer avisar que é o William que a gente está ajudando indiretamente. Mano, mais uma confusão aí pra resolver, né? É porque o Shadow Ball, ele falaram que ele realmente ajuda. Tipo, ele ajuda. Ele ainda atrapalha, mas ele ajuda. Eu não sei. Tipo, nos Frights, pelo que eu entendi, deu a entender que ele estava tentando ajudar o protagonista de alguma forma, só que, tipo, está prejudicando. Porque, sim, se você parar pra pensar, o Shadow Ball e no Frights fez nada. Ele só grudou no cara, mas não fez nada. De um, ele só grudou. Ele só estava lá, tipo, mano, você tem que terminar meu jogo. Você tem um compromisso comigo. Você tem que terminar. Termina ainda, meu? Começou por quê? Então, tipo, o Shadow Ball em si realmente... É. Porque, se parar pra pensar, quem manda você coletar resíduo... É, Remnant é resíduo traduzido. Quem manda você coletar resíduo no ar é o William. É o Glitch Trap mesmo. Tanto que é o e-mail bugado lá, é o William, que pede pra você coletar. Aí o Shadow Ball, ele te mata porque você está coletando muito resíduo negativo. No caso, resíduo sombrio. Então, tecnicamente, o Shadow Ball está sendo um herói. Dá pra olhar pra esse lado. É, tecnicamente, ele está sendo um herói lá. Dá pra olhar, dá pra olhar. Cara, eu acho que eu só vou perdoar a Five Nights at the Ferrys de ficar zoando essa parada de fazer o William voltar e ir. O dia que eles criarem a terceira Charlie na vida real. Isso é um parênteses a mais, tá bom? Isso é um parênteses a mais. Mas falando, tipo, do jogo mesmo... É um bônus, isso aí é um bônus. Mas, tipo... Falando dentro do jogo, eu acho que seria muito bom se eles conseguissem... Se eles são successos... Mano, se eles querem tanto fazer o William ganhar, bora logo tudo o que ele quer e faz ele contar pra gente a história. Pronto. Aí o que ele conta, tipo, certinho. Nossa, mano, ia ser incrível. Ia deixar o William ganhando lá, ia ficar tanque nesse cara. Ia ser um final horrível porque ele ia ganhar? Ia. Mas assim... Já ia dar a história? Não, mas é sério. Porque ninguém nunca parou pra perguntar pro William. William, o que você vai fazer se você ganhar? O que é isso, né? Literalmente, para pra pensar. O que ele vai fazer se ele ganhar? Ninguém perguntou. Mano. Porque dependendo do que ele falar, é mais fácil deixar ele ganhar. Dependendo do que ele falar, só deixa... Ganha. Tá bom, ganha. Ele vira e fala. Ah, eu só quero ficar viva aqui, sei lá. Eu tenho medo de morrer. Vai, fica. Vai lá. Vai. Tá bom, então. Desculpa. Lá. Desculpa te atrapalhar tanta ciência, que você só queria isso. Então tá bom. Tá bom, cara. Faz seu job. Só isso. Lembra o que o Clay falou? Ah, o William deve achar que a vida deve dever algo a ele. Ele deve ter tido a infância difícil. Então, tipo... Tá bom, deixa. Deixa ele se imortar, então. Deixa ele voltar ao aviso. Vai lá. Sei lá, se ele tem ventilação ruim, mano. Sei lá. Corre atrás de alguém. Sei lá, mano. Deixa ele ser um furry feliz. Deixa ele ir atrás do evento dele de furry. Isso aqui é ser furry, mano. Se a Vanessa conseguir tirar o William da cabeça dela, o William vai finalmente morrer. Não. Não vai. Ele só vai sair da cabeça dela. Ela só vai ficar livre. O final do Princess Quest mostra exatamente que uma das únicas formas de matar o William atualmente é a Cassidy. E com a ajuda do Gregory ainda. Pior ainda. Porque se não tiver ajuda do Gregory, não faz nada. Cassidy no AR. Eu sou o Golden Fred poderoso. Eu criei o exército de Golden Fred. Pra você se defender de mim, você tem que fazer todas as outras mecânicas dos outros robôs. E os caramba. Quatro. Cassidy no Security Breach. Ai, eu não consigo completar o Princess Quest sem a ajuda do Gregório. Me ajuda aí, Gregory. É isso. É a parte do... É incrível. Porque a Cassidy... Não, não. É incrível. Porque assim... A Cassidy, ela ferrou tudo lá no... Não, perdão. No Pixar Simulator. Aí agora a gente depende dela pra consertar a cagada que ela mesma fez. Ó. Parabéns. Incrível. Você dá pra cá na câmera, gente. Parabéns, Wanda Dourada. Incrível. Até caiu aqui a... A bomba da câmera, mano. Nossa. Pelo amor de Deus. Até agora tu perplexo, William perfeito é um furry. É isso. Mas é isso. O sonho dele é ser um furry. O sonho dele é ser um furry. Você não viu como ele tava feliz com uma glitch prep pulando pra lá e pra cá, toda alegre no jogo? Ele passou isso pra ver. Porque se tu ver, ela tá lá. Ela pegou a... A... Intoxificação furry. Caraca, maluco. Não, é sim. Eu não consigo parar de pensar. Que finale virou isso? Amém.